E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Plants vs Zombies 2, vamos continuar 18ª fase do penúltimo mundo, recomendo que você assista a série desde o início pra saber como cheguei até aqui Vou deixar um card aqui em cima e vamos lá, né? Ontem, no vídeo de ontem, eu sofri muito, vocês viram, né? Brincadeira Mas estamos com um cristal ali pra gente comprar a pinhata desse mundo, quero falar outra coisa aqui também Eu ativei a BIOS, eu atualizei, né? Atualizei a BIOS da minha placa mãe E eu esqueci de ativar a virtualização que ajuda esse aplicativo aqui a rodar o jogo Então, se travar um pouquinho, vai ser só hoje, beleza? Se travar o jogo um pouquinho Se travar, não sei se vai travar não Porque travando, eu vou lá na BIOS e ativo a virtualização pra deixar mais suave Eu esqueci de ativar porque eu atualizei a BIOS ontem E acabou de aparecer um aviso aqui pra mim, falando pra eu ativar Aí eu lembrei que eu tinha atualizado a BIOS e tive que atualizar Tenho que ativar, né? Só que eu não ativei ainda não Então, se travar um pouquinho o jogo agora aqui, nesse episódio No próximo não vai travar não, porque já vai estar ativado Bom, 120 pacotes das sementes de praia da boa onda Vamos lá Tá difícil o mundo, já vou comprando aqui um pacotão Vamos ver 3 mil dinheiros 20 dessas bananas que eu nem abri ainda Opa Ok Quero melhorar alguma coisa, pelo menos Isso é bom Tá Deu pra evoluir, né? Certo Esse eu não abri, mas quando eu abri Vou poder melhorar E 5 dessa aqui Acho que é só isso Não vai melhorar nada agora Porque eu não abri as outras plantas Mas eu já evoluí bem Algumas que eu tenho, né? Fiz uma missão aqui, inclusive Beleza, eu ganhei as 5 Cristais, né? E vamos lá 18ª fase 18ª Eu tinha começado no vídeo passado Porque tinha um anúncio, né? Saiu um anúncio e já foi pra essa aqui de uma vez Aí eu tive que sair Tá vendo? Por isso que tá assim, ó Mas vamos reiniciar aqui, ó Pra gente fazer em vídeo mesmo Vamos ver Deve ser mais complicado, né? Tinha um diálogo, né? Essa aqui não vai repetir o diálogo, né? Brincareira Mas tava falando dessa Dessa planta aqui Ó, ela é corpo a corpo, tá vendo? Então eu vou colocar aqui Porque eu não sei o que faz Então eu vou ter que guardar ela o máximo de tempo possível Porque Ela sai Comendo a fileira, né? Então eu já vou acabar com uma fileira Coloca aqui Aqui, né? Aqui também E aqui Ué, ela não sai comendo nem a fileira, não? Ih, lá vem um cara chatão Coloca isso aqui Ah, olha ali Ah, galera Ela atira também Caramba Que planta boa Pô, não sabia Foi mal É... Lá em cima tá perigoso, né? É, vou gastar grana aqui, galera Eu não sabia Foi mal Não sabia mesmo que ela atirava Descobri só agora Vamos usar o especial nela Pra ver Caramba Ela solta tipo um filhote, tá ligado? Ela solta um filhozinho Ela vai atacar, né? No caso Só que ali não matou Ali no meio vai ativar Não tem jeito Deixa ativar ali no meio Vou gastar dinheiro, mas não Que planta boa, mano Que Não precisa de vitória rédea, né? Pelo que eu vi, não precisa E lá vem aquele zumbi chatão, ó Dos polvos, ó Ela vai jogar o polvo Que roubado Ferrou muito aqui, na verdade, essa Puxa tudo disso pra cá Carbozirando Eu vou esperar Pô, mas olha as plantas que estão vindo pra mim Aí é covardia, né? É esse que usa aqui Não é como eu usar esse aqui, não, hein? Colocar essa aqui embaixo Já ativou quase todos os carrinhos Pô, olha as plantas Pelo amor, hein? Puxa isso aí E joga ali, ó Isso aí Tem que cruzar aqui embaixo Olha lá em cima Lá em cima de novo A vantagem é esse ataque dele aí Que ajuda, né? Tem que usar o especial aqui de novo Não tem jeito Só tá vindo planta esquisita pra mim Covardia do jogo Mas tamo com o dinheiro ali bom, ó Eu vi uns anúncios ontem Olha isso aqui, mano Tá de brincadeira comigo Pra que tanta vitória rédea? Deixa eu usar O especial na vitória rédea Eu deveria ter colocado essa aqui, ó Vou ter que matar aquele cara ali É Esse cara aqui do polvo, ó Vou ter que gastar dinheiro com ele Não queria gastar dinheiro não Mas vou ter que gastar Tá, ali em cima matou Deixa eu usar o especial na vitória rédea Se bem que agora não é hora, né? Pronto Matei ele Essa fase tá muito difícil, galera Olha o tanto de polvo Como é que eu tiro esse polvo daí? E ele demora muito a sair Ali vai passar de novo, ó Brincadeira Tu tem que gastar O jeito é gastar, tá? Ali é pra ousar, né? Esse polvo que atrapalha muito E lá vem um gigantão Tô só com um carrinho Como é que eu faço? O que que eu faço? Ali morreu Lá vem um gigante Como é que eu faço com esse gigante? Lá em cima Lá em cima Lá em cima tem um bichinho lá, ó Tô vendo você andando aí, fio Você acha que eu não tô te vendo, hein, não? Pô, mano Esse polvo é muito chato Tem que usar de novo Até louco O vídeo tá igual ao vídeo passado, tá ligado? Oxe, não dá pra jogar ele pra trás, não? Ah, que isso, mano Usei o poder ali Ah, que isso Aquele poder não é de jogar ele pra trás? Fica que ele não foi pra trás, mano Não, tá muito errado essa fase aqui Brincadeira, tá muito difícil aqui A verdade é essa Na verdade, o meu erro Vou lá pra vocês aqui O meu erro foi No início Eu não saber Que o jacaré atirava E eu gastei dinheiro à toa Nessa fase E muito dinheiro Brincadeira Mas depois eu vou recuperar isso aí Ainda parece anúncio, né? Pra deixar a gente feliz É Vamos de novo E eu vou agora Agora eu sei que ele atira, entendeu? Eu não sabia que ele atirava Aí eu perdi um monte dele Já no início Vamos ver, ó E aí não vai atirar, não? Ah, pera aí Eu acho que ele atira Só se ele ficar em cima da Vitória Régia Ah, então pera aí Outra coisa que eu não sabia A gente vai aprendendo, né? Enquanto a gente joga A gente vai aprendendo Por isso que tem Um monte de Vitória Régia Por isso que manda Um monte de Vitória Régia Pra mim usar, né? É, não sabia Brincadeira Mais um aqui É, agora sim, ó Agora eu entendi Agora eu saquei Tudo faz sentido Tudo faz sentido agora Eu posso plantar ele Vocês falaram, né? Que eu posso plantar ele E depois plantar a Vitória Régia, né? Vocês me deram essa dica aí Valeu mesmo Você é interessante pra mim aqui Agora eu preciso de Vitória Régia Acho que não vai pegar não Será? Boa, pegou Ali vai morrer Não tem jeito Fazer o que, né? Ativou ele Vamos ver se ele consegue matar Aquele ali Matou um Lá em cima Vamos ver se ele vai matar Acho que ele vai matar Porque ele vai sair Mordendo, né? Você Você tem que voltar Aqui morreu Bota ataque Aqui embaixo Que eu tô sem Bota ataque Aqui em cima Isso pode vir aqui Em cima também Você pega a cabeça de balde Pô, ativou aquele ali Brincadeira Tá, mas agora a gente sabe Como é que funciona Então Nossa, olha isso Olha isso É porque ele sai Mordendo, né? Então Mas aquele cara ali É perigo Esse ali, ó Morreu Boa Perfeito Beleza Bota mais um aqui Agora a gente tá bem de boa, hein? Por enquanto, né? Vai ativar aquele ali Não tem problema Ele vai sair Mordendo Vou usar aqui Que tem um monte De De zumbi Eu precisei de ataque É, me dá esse aqui, né? Preciso de ataque Pra aqui, ó Finalmente Vai sair Mordendo de novo, né? Tá vendo a travadinha Que tá dando Vai ser só hoje, tá? Esqueci de ativar a virtualização Vou ativar já já Assim que acabar o vídeo aqui Que eu atualizei a BIOS Da placa mãe Esqueci de ativar isso aí Que é importante Pra esse aplicativo Que rodar melhor Estamos no limite Mas estamos conseguindo E tá quase chegando A última horda O que é muito bom Vou ter que matar aquele cara ali, ó Segura ele Isso Vem cá Ali embaixo vai ativar Fazer o que, né? Tá perigoso agora Eu tenho que me preocupar Aqui embaixo Aqui embaixo Tá sem carrinho Ali tem carrinho Então não tem muito problema O carrinho vai matar o gigante? Beleza Então aqui embaixo Só que é o problema, ó Coloca isso aqui Deixa eu usar o especial Na Vitória Régia Hum, aparece o monte Entendi Bom, vamos só acelerar o tempo Conseguimos passar Essa fase aqui Foi demorada demais Por conta de eu realmente Não ter percebido, né? Não entendido Essa planta aí Só agora que eu entendi Faz parte A gente vai aprendendo E vamos pra próxima, né? Gastei uma grana bruta Depois eu vou Ver uns anúncios ali Pra repor Vamos aqui Pega essa aqui, ó Reforço Reforço Vou magoar aquela ali Beleza, né? Deixa eu voltar E vamos fazer mais uma Décima nona Vamos ver A maioria das plantas Pré-selecionadas Beleza Tá, temos o crocodilo Essa aqui tá melhorada, né? Que eu tô com ela melhorada Tem já o dinheiro ali Então vou pegar Deixa eu ver Eu tenho proteção? Não Pego a proteção Eu vou usar o junco relâmpago Me segura Me segura Plantar Coloca aqui Celeste Acho que a gente vai passar A gente vai passar essa aqui Eu acho, né? Por conta Desse gelo aqui Está melhorado Ajuda muito o gelo melhorado Bom Crocodilo Vitória Ah tá, realmente Tem uma linha ali A linha da maré Está ali, ó Eu não vi Não vi As plantas que estão ali No fundo Elas Não precisam da vitória Atrás dessa linha da maré Tá Vou fazer o que agora? Vou pôr o junco relâmpago, hein? Segura o junco Junco é bom que Carrega rápido Acho que vai ativar aquela planta ali Não tem problema, não Ativou Não tem problema A gente bota outra ali já já Junco é legal Eu gosto do junco Planta que eu mais gosto Eu acho que é ele Mais um aqui Ah, ele não atinge Só atinge os que estão nadando Porque é isso Então faz mais uma dessa E eu preciso de mais um especial Quase urgente Quase Deixa eu congelar eles também Eu também, né? Tô com um negócio que custa zero ali Não tô usando Coloca isso aqui Isso aqui Isso aqui Vem você aqui Congela de novo Essa planta congelada Melhorada É violenta Se eu tirar dali Perfeito Então Usa isso Olha isso Olha isso Que roubo Preciso da planta De congelar Trava todo mundo Parou Parou todo mundo Ninguém passa Você vem aqui Pra matar aquele polvo Eu acho que eu tenho que dar dano nele Pelo que eu vi Tá vendo? As plantas causam dano nele Mata ele E aí a planta volta Aí ele vira churrasquinho de polvo Pelo que eu vi ali Não é isso, Adal? Sei lá o que é aquilo Mas deu a entender Que é isso aí Tô com 950 dinheiros Congelo todo mundo de novo Lá vem a última horda Posso colocar isso aqui Pra morder eles É uma ideia interessante A planta carrega bem rápido Sai mordendo Especial aqui Especial aqui Especial aqui Trava todo mundo Sai mordendo Acho que é GG, né? GG Foi maneiro, né? Conseguimos passar por conta disso aqui Isso aqui melhorado É roubado Mas deu certo 125 Que custa, né? Não é tão caro assim Dispara sementes Dá uma investida Contra todos os zumbis A sua frente Ao ser atacado Guacodilo Vamos aqui pra Plantação Que eu usei uma melhorada Taca água Perfeito Vamos aqui pro livro Aqui, ó Guacodilo Já vou melhorar Resistência e dano Aí sim Acho que é só ele Por enquanto, né? Bom, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Infelizmente Passamos só duas fases Faz parte, né? Mas é porque eu não entendi O funcionamento dessa planta Entendi só depois Aí a gente conseguiu Passar É assim mesmo A gente vai aprendendo E cada vez vai ficar mais difícil Com certeza Mas é assim Amanhã, então 11 da manhã A gente continua Onde a gente parou aqui Beleza? Essa planta tem No planta Você é a zumbis Uma maneira Você bota a dispara Ervilha atrás Ou a dupla ervilha O tiro quando passa no fogo Ele sai pegando fogo Pegando fogo, bicho É maneirão Bom, galera É isso Amanhã, então 20ª fase Passamos bem pouquinho aqui Mas vocês veem o que aconteceu Brincadeira Até o próximo vídeo